Fala, galera! Bem-vindos a mais um Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas que hackearam o seu próprio lifestyle para vir com mais sentido e liberdade. E o convidado de hoje é nada mais, nada menos do que o Henrique Carvalho do Viver de Blog, um dos pioneiros aí da internet no Brasil, que vem masterizando essa arte nesses últimos 10 anos, praticamente. Ele é um cara admirável em tantos aspectos que um talk apenas não é suficiente para cobrir toda a sabedoria que ele tem aí para compartilhar com a gente. Mas nessa conversa ele trouxe vários ensinamentos sobre como montar um negócio online de forma sustentável, quais os comportamentos e hábitos que ele adotou na sua vida para viver numa alta performance, conseguir produzir muita coisa de valor e continuar crescendo e se reinventando aí ao longo desses anos como empreendedor. Eu tenho certeza que você vai curtir bastante essa conversa e vai aprender muito assim como eu aprendi. Mas antes de ir para o talk, se inscreve no canal, ativa as notificações porque assim você não vai perder nenhuma edição do futuro. E sem mais delongas, bora para o talk! Bem-vindos, galera, a mais uma edição aqui do Lifehacker Talks. E eu tenho o grande prazer de hoje acolher aqui o Henrique Carvalho do Viver de Blog. Henrique, muito prazer em tê-lo aqui. É uma honra poder compartilhar um pouquinho da sua sabedoria com a gente. Oi, é massa. Tamo junto. Espero poder contribuir aqui com um pouco da experiência aí com o Viver de Blog. Excelente. E a gente se encontrou num fim de semana, tem algumas semanas, né? Lá no Mastermind da Craft, do Binz. E o Henrique deu uma aula sobre tantos aspectos de experiência que eu falei cara, eu preciso aprender um pouco mais com esse cérebro aí, com essa experiência tão boa. Então, obrigado novamente pela participação. Eu gosto de começar aqui o bate-papo perguntando não quem você é, mas, na verdade, quais são as suas paixões hoje na vida? Cara, a primeira paixão é negócios digitais. Então, poder trabalhar com liberdade geográfica, trabalhar da própria casa. Por exemplo, tô na minha casa aqui agora, conversando contigo. E saber que isso é um trabalho, poder escolher os meus horários, é a minha primeira paixão. A segunda paixão é desenvolvimento pessoal. E esse outro pessoal, né, é um amplo tema que dá pra falar de um monte de coisa, mas sobre relacionamento, né, como melhorar meu relacionamento com a minha esposa, como me desenvolver melhor em termos de produtividade, de energia e também conhecimento. Sou fascinado com o conhecimento. Sempre li muito livro, estudei muito e isso me ajuda bastante no negócio também. Perfeito. Esses três aí se combinam muito bem, porque quando você envolve paixões relacionadas ao trabalho, isso já é grande parte da fórmula aí de felicidade. E conhecimento, eu acho que é uma área infinita, né, que nos permite levar a vida inteira explorando cada vez mais profundamente os aspectos aí. Em termos de conhecimento, quais são as áreas, além do desenvolvimento pessoal, que você hoje ama explorar mais a fundo? O primeiro deles é sobre escrita. Então, eu me considero um escritor, além de empreendedor também. E até pra montar um curso nosso sobre escrita, eu já tinha nove anos de experiência nessa área, produzindo conteúdo profissionalmente pra internet, vivendo disso. E ainda assim eu li 15 livros lá fora sobre escrita pra poder montar esse curso. Então, é algo assim que eu leio por puro prazer e adoro ler sobre escrita, adoro ler sobre criatividade, sobre hábitos, sobre disciplina e também sobre marketing e negócios em geral. Excelente! Top! Agora, me fala um pouquinho se uma mãe de um amigo seu que não te vê há 10 anos, te cruza lá na rua no Rio de Janeiro, que eu sei que você é carioca, né? E aí ela te pergunta, Henrique, há quanto tempo? O que você tá fazendo da vida? O que você responde pra ela? Cara, pra gente que tá nesse mundo online, responder a mãe de um amigo, ou até a nossa mãe, a nossa avó, é algo assim, ah, mexo com a internet. É o modo mais fácil deles entenderem. Porque se você fala que, ah, eu sou um empreendedor digital, ah, então você conserta computadores? Você entende de internet? É isso? Então, assim, essa seria a resposta mais simples, mais básica. Mas hoje eu me destino, eu gosto de definir a Viver de Blog como uma pequena, uma pequenazinha startup no nicho de educação online que fala sobre marketing digital. E dentro de marketing digital, aí, sobre escrita, sobre técnicas de vendas, como captar mais leads, né? Pessoas interessadas no seu negócio pra conseguir se comunicar de maneira efetiva com elas. Perfeito. E você foi um dos pioneiros aí da internet no Brasil, né? Então, conta um pouquinho como que apareceu, como que a internet como negócio, como projeto apareceu na sua vida e quando que isso aconteceu. Dá um pouquinho aí de contexto pra galera. Ah, legal. Eu gosto dessa história porque era um período bem difícil, assim, na minha vida, porque eu tava repetindo o meu primeiro ano na escola, o segundo ano na escola, o terceiro ano na escola, eu passei tudo, assim, em recuperação, três matérias, era no limite do limite possível. E minha família é muito tradicional, sempre se formaram com faculdades públicas, a gente não tinha também uma condição de ficar pagando faculdade privada pra mim e pro meu irmão, então tinha que ser faculdade pública. E a primeira que eu tentei foi a FRJ, Economia, no Rio de Janeiro, e eu falhei, não consegui passar. E aí, nisso, meus pais já estavam meio bolados, vão chamar assim, comigo. Foi o único dia, além do meu casamento, acho que foi o único dia que eu vi o meu pai chorar, assim, meio que, pô, acho que meu filho tá se perdendo na vida, não tá passando na escola, na faculdade, o que que vai ser do futuro dele? E logo entrando na faculdade, quando eu consegui passar depois de um ano fazendo cursinho, eu não me encontrei lá dentro, eu vi que era, assim, tudo o que eu imaginava de, tudo que eu não imaginava que seria legal na faculdade, eu encontrei dentro da faculdade. Então, as matérias não me agradavam, a maneira que era ensinado o tema sobre economia na faculdade não me agradava, falava-se muito sobre a taxa de juros de 1970, 1980, e a gente tava no meio de uma crise financeira mundial, 2008, 2009, e não era falado sobre isso. Eu queria, não, vamos falar no momento de agora, o que que tá acontecendo, como é que a gente pode entender a macroeconomia do Brasil, de outros países, no contexto global, e não era falado sobre isso. E eu era apaixonado por mercado financeiro, lia muito livro de mercado financeiro, eu sempre ia à faculdade com uma, meio que uma bíblia do mercado financeiro, botava na cadeira, ficava lendo, enquanto o professor tava falando ali o tema dele da aula. E aí foi quando eu tomei conhecimento da internet, de que blogs de finanças eram grandes, tinham audiência, eu já percebi que, cara, dá pra formar uma audiência na internet com um blog. E aí, no dia do meu aniversário, 28 de maio de 2009, eu resolvi me dar um presente, e esse presente era a fundação do HC Investimentos, que foi o primeiro blog de finanças e investimentos. Então, ao final do aniversário, todo mundo foi pra casa, eu fui lá e, bom, criei o blog gratuito lá no WordPress, e comecei a publicar sobre esse assunto. Então, foi assim que eu tomei conhecimento de blog, foi assim que, também na faculdade, eu percebi muito cedo o que eu não queria na minha vida. Tanto é que, depois de quatro anos de faculdade, que eu continuei muito mais pra agradar meus pais do que saber que era o correto pra mim, já que a minha família valorizava muito isso, eu entendi que eu não conseguiria continuar na faculdade. Então, depois de quatro anos, eu larguei a faculdade, lancei um e-book nessa área, sobre alocação de ativos, de investimentos, e, logo no primeiro dia, a gente conseguiu faturar 10 mil reais com o e-book. E, naquela época, era um resultado que pouquíssimas pessoas tinham chegado e, aí, o cofundador da Hotmart, o Matheus, me mandou uma mensagem dizendo que, HC, você foi o primeiro produtor da Hotmart a chegar nos 150 graus, que é considerado a temperatura máxima na plataforma. Foda! E eu vi que tinha um mundo pela frente, então, deixa eu falar. na faculdade, deixa eu seguir esse meu caminho, que é o que eu acredito. Isso foi em qual ano? Eu comecei o blog em 2009, em 2009 mesmo, acho que eu entrei na faculdade, em 2012, eu lancei o e-book e resolvi sair da faculdade. Isso mostra que não é de um dia para o outro, né? Não é um milagre que acontece em uma semana e tal, que tem muita gente no mercado ou que entra, que não entende do mercado digital, empreendedorismo online, que já quer resultados milagrosos, né? Conta para a gente aqui um pouquinho como que foi essa resiliência, como que foi essa sua jornada de ir descobrindo, errando, pivotando. Falei os principais milestones. Legal. Assim, também foi um período difícil da minha vida, quando eu estava na faculdade, muito infeliz, estava com o blog meio que como um hobby, mas toda noite eu me perguntava, cara, como é que eu vou viver disso? Como é que eu posso parar de estudar matérias que eu não quero na faculdade, ler livros que eu estou lendo por obrigação? Como é que eu posso dedicar o meu tempo para ler tudo o que eu quero e ainda conseguir ensinar outras pessoas sobre o que eu aprendi com o meu blog? Eu, toda noite, me perguntava, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? E, ao mesmo tempo, eu não queria usar a Google AdSense, que é você colocar banner, você colocar anúncios dentro do site. Meu site era 100% limpo e gratuito. e eu fui captando e-mail, né? O que é captar e-mail? É você colocar áreas em que a pessoa pode colocar o e-mail dela para receber alguma recompensa, um PDF, um mini curso gratuito em 10 lições. E de 2009 até 2012, eu consegui uma audiência de 6 mil pessoas na minha lista de e-mail. Três anos, eu consegui 6 mil pessoas. O início é aquele negócio, é tipo, a sua mãe, o seu irmão lendo, daqui a pouco seus amigos na faculdade. É uma galerinha tão pequenininha que você pensa assim, pô, vai demorar séculos para eu chegar a 10 mil pessoas. Então, três anos, cheguei a 6 mil pessoas. E com essa audiência já formada, dando conteúdo de valor ao longo de três anos, aí gratuitamente para eles, eu formei a base que iria comprar futuramente o meu e-book e os meus próximos cursos também. Então, e aí só para dar um contexto, eu me lembro de diversos, não foi um dia só, diversos dias que eu ia para a faculdade extremamente estressado porque eram três horas de ônibus que eu tinha que pegar até chegar lá e acordava mal-humorado, tinha que correr muito cedo. Chegar na faculdade, o professor às vezes faltava, eu tinha que voltar para casa, eu voltava para o pé da vida porque, pô, perdi seis horas aqui de estudo que eu poderia estar publicando uma coisa no meu blog e, cara, passei de um ônibus aqui. Então, eu chegava às vezes na faculdade tão estressado que... Eu nem sei o nome certo disso hoje, até poderia pesquisar melhor, mas eu perdia momentaneamente a minha visão de tão estressado que eu estava e tinha que dormir na faculdade para conseguir voltar ao meu estado normal. de tão estressado e tão infeliz assim que eu estava. Não sei se era uma depressão ou uma ansiedade, quase, sei lá, um ataque de pânico, mas eu precisava dormir para voltar ao meu estado. Excelente. Cara, eu, ouvindo essa história, me vem três pontos aqui muito importantes que eu acho que para qualquer empreendedor é fundamental. O primeiro deles é a resiliência, de realmente, nesses momentos de perrengue, que você conseguia se manter focado com o projeto, que foram aí três anos dando passos de formiga para conseguir seis mil pessoas, nem tendo muita clareza ainda do modelo de negócio vencedor para você. Agora, esse outro ponto, o segundo, é a questão da sustentabilidade para isso se tornar um negócio. Porque muita gente inicia um projeto e fala, ah, não, eu quero trabalhar com a minha paixão, quero fazer o que eu amo, e amar fazendo o que faço, aquela frase super romântica, mas esquece de que você precisa desenvolver algo sustentável. Então, você constantemente se perguntar, como é que eu ganho dinheiro com isso? Não quer dizer que eu estou fazendo isso apenas para ganhar dinheiro, mas é como que eu consigo ter algo sustentável para me bancar, bancar meus sonhos e o que for. E o terceiro ponto que você falou é que todo mundo que realmente está no topo bate nessa tecla, que é dar muito, dar muito conteúdo, dar sem pensar, com um mindset de abundância e dar durante muito tempo. Tem o, acho que é o Seth Golden lá, que há 20 anos que o cara dá, 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 escreve todo dia e qualidade de podcast, de artigo, o que for. E isso ninguém vê, né? São 20 anos, são 10 anos, são você aí desde 2009, né? Também ligando. Então, é assim, as pessoas não entendem quão poderoso é isso, né? Para construção de uma marca, construção de negócio. Então, é muito legal ver isso daí. Eu queria entender hoje como é que você continua nessa pegada da abundância, da doação, né? Como que você hoje estrutura seus projetos aí tendo isso em mente também. Legal. E aí, só para reforçar o que você acabou de falar, como você falou, muita gente iniciante, elas já querem entrar no ônibus e sentar na janela. Querem já aproveitar a brisa ali do vento e sentar ali no gostosinho que é a janela. Só que, muitas vezes, você precisa de um bom tempo, né? 3 anos, podem ser 5, podem ser 7, podem ser 10 anos desenvolvendo a sua arte, o seu craft, né? Para poder atingir um nível de experiência em que as pessoas confiam tanto em você que, a partir disso, se torna muito mais fácil relacionamentos, vendas, viver da sua paixão, amar o que faz, fazer o que ama. Então, é um processo de resiliência, sim. Por isso, o empreendedor ou quem está buscando desenvolver qualquer tipo de trabalho criativo precisa ser desenvolver antes do que desenvolver um negócio. Porque um negócio que não tem propósito, não está conectado com ele, ele pode dar certo no curto prazo. Mas a gente vê muito isso no mercado, de que empreendedores que só pensavam em fazer um dinheirinho rápido, eles até ganharam um dinheirinho rápido, compraram lá um carrão, e depois de um ano eles sumiram do mercado e não conseguem se restabelecer. Agora, aqueles que sempre pensaram no caminho certo, no caminho de gerar valor, no caminho de branding, né? De formar uma marca e não somente vender um produtinho ali para ganhar dinheiro com algo que eles não gostam tanto, esses caras continuam 9, 10 anos e muitas vezes são considerados umas lendas do mercado por estar há tanto tempo. Perfeito. Mas falando sobre dar continuidade ao negócio, logo quando, lá em 2012, quando eu vendi esse e-book e eu estava esperando faturar no máximo 2 mil reais. E não era nem em um dia, era em uma semana, quem sabe? Afinal, era um e-book de 87 reais e uma galera, mais de 100 pessoas compraram logo no primeiro dia. Eu lembro de ter chamado minha mãe e meu irmão no quarto, mostrei para eles os resultados e eles, caraca, um dia, inacreditável! Excelente. E os meus amigos da faculdade falavam, caraca, você ganhou um dia o que a gente demoraria um ano inteiro para ganhar com o estágio. E aquilo me abriu tanto a mente, por isso que eu resolvi largar a faculdade, seguir esse caminho. Também não sou maluco, tá? De largar uma faculdade e não ter um plano B ou um plano já bem encaminhado. Acho que tem que ter muita responsabilidade na vida, principalmente quando você quer pagar suas contas e não precisa depender de ninguém. Mas eu percebi que na internet era possível alcançar muitas pessoas se você fosse bom gerar conteúdo de valor, montar uma lista de e-mail, que é algo que, assim, não dá para um Facebook mudar um algoritmo e tirar a sua lista de e-mail, mas dá para você perder uma página no Facebook porque é um terreno alugado que você está construindo. Uma lista de e-mail é um terreno próprio em que você edita as regras. E aí montando esse processo, digamos assim, de um negócio sustentável, eu percebi que aquilo ia me gerar renda para o resto da minha vida se eu continuasse me entregando todo dia o meu melhor conteúdo de valor para transformar um negócio que pudesse trazer mais pessoas para o time, mas aí com isso vem mais alcance em redes sociais, em blog, em e-mail e a partir daí a coisa tende a fluir um pouquinho mais fácil. Caralho, animal. Puta aula. Muito bom. E me fala de todos os seus projetos iniciativas aí nesses últimos anos, o que que hoje você sente que tem mais orgulho ou onde você teve uma maior curva de aprendizado? Acho que são até duas perguntas diferentes, né? Uma coisa é curva de aprendizado, outra coisa é maior orgulho. E assim, curva de aprendizado, cara, eu diria que o primeiro grande lançamento que eu fiz foi uma curva de aprendizado muito fantástica porque era algo muito novo e se numa época faturar 10 mil um dia era muito para mim, era exorbitante, era um negócio que eu nunca imaginei que seria possível. E aí no primeiro lançamento que eu fiz com uma parceria com um sócio meu, também nessa área de finanças e investimentos a gente faturou um milhão e dezesseis mil. Então aquilo foi assim, caraca! Meu Deus do céu! Foi rico! É, tipo, caramba, eu nunca imaginei que a gente pudesse chegar a um resultado desse tipo. E claro, colocando muito esforço, muito, muito mesmo, assim. E vendo isso acontecer com meus próprios olhos, eu sabia que qualquer pessoa que tivesse que acreditasse nesse futuro da internet, no futuro de um trabalho remoto, no futuro de alcançar as pessoas com valor sem depender da grande mídia, de você ser indicado para participar de um programa de TV. Cara, você ali com a sua audiência na internet, pode ser o YouTube, pode ser o blog, pode ser o e-mail, pode ser a rede social, não interessa. Não interessa quanto de valor você gera para a sua audiência, quanto eles confiam em você, porque quanto mais você tem confiança, quanto mais você tem pessoas que gostam de você, mais você vende. É simples assim. E aí, entendendo isso, permitiu dar novos voos e a curva de aprendizado foi muito grande no início que permitiu esse resultado rápido porque ninguém estava fazendo isso, quase ninguém estava fazendo. Então, quando você, numa analogia, quando você bebe água da fonte, você bebe água mais limpa possível e aí você está lá no topo da montanha e bebe água da Nascente e a pessoa que está lá embaixo vai beber água que todo mundo já bebeu antes. É por isso que do ponto de vista do empreendedor se arriscar em apostar muitas vezes em uma mídia nova ou em uma tendência que ainda não é o mainstream, não é o padrão, isso te leva a colher resultados que ninguém está colhendo. não dá para você fazer as mesmas coisas sempre esperando os mesmos resultados e o contrário é verdadeiro. Perfeito. Agora, nessa pegada me interessa muito que eu vejo que você é um cara que estuda desenvolvimento na palavra ampla e imagino que trabalhe muito seu mindset, trabalhe muito a sua própria mente e nesse sentido como um empreendedor desde da internet desde 2009 me fala como que é esse trabalho de superação desses medos aí, medo em relação ao risco, algumas outras crenças que foram surgindo e você foi superando ao longo da sua jornada, como que principalmente em relação ao medo do risco, de se arriscar, como que você lida com isso, como que você foi melhorando essa gestão? O medo ele acompanha o empreendedor ao longo de muito tempo, não é porque você tem 10 anos empreendendo, 20, 30 ou 50 que você não vai ter medo, mas tem uma frase que eu gosto muito que diz que nenhum guerreiro está na batalha sem medo, ele está ali justamente porque ele quer vencer aquele medo, ele sabe que o medo vai estar presente, mas ele aceita, ele reconhece o medo como parte da jornada e desde cedo, como eu falei, eu ia para a faculdade e daqui a pouco tinha problema de visão, visão mesmo, de ficar meio que cego durante 30 minutos e aquilo me gerava um medo de caraca, para onde estou levando a minha vida? Estava muito insatisfeito. Depois, durante a faculdade, eu quebrei minha perna jogando bola, quebrei, fraturei tíbia e fíbula e aí foi um medo de não sei se eu vou voltar mais a correr, a jogar bola, fiquei uma semana de cama, quatro meses de boleta, só voltei a jogar bola que eu fazia três vezes por semana depois de seis, nove meses e no empreendedorismo era o medo de gravar vídeo, né? Essa entrevista aqui com a Glória, por exemplo, cara, antigamente, se fosse 2010, 2012, eu estaria suando igual um porco, estaria mega inconfortável e, nossa, eu me embolaria todo para falar algumas coisas, que era o medo da exposição, né? E esse medo da exposição, se quiser entrar a fundo nesse assunto, eu posso falar um pouquinho, mas durante um evento do Tony Robbins, ele fez uma dinâmica em que eu descobri de onde veio esse meu medo da exposição. E, quando eu era criança, eu fui participar de uma peça de teatro na escola, uma peça sobre o descobrimento do Brasil, eu estava vestido de índiozinho e eu ia entrar para falar uma frase, era só isso, uma frase e acabou. Fácil. E eu era super extrovertido na minha infância, adorava ser o centro das atenções e tal, e hoje eu sou muito introvertido. O que aconteceu de lá para cá? E aí, procurando desenvolvimento pessoal, estando em contato presencialmente com o Tony, eu percebi que nessa peça de teatro, o que aconteceu? Na hora que eu ia falar, eu tinha uma ordem para falar, um amigo meu ia falar antes e ia falar depois dele. Só que eu estava tão pilhado na hora que eu falei na hora dele, ou seja, eu entrei antes da minha fala. E aí, quando eu entrei ali para falar, eu, eita, fiz merda. E aí, eu pensei assim, puta, que besteira que eu fiz. E aí, todos os pais que estavam vendo a peça, inclusive, os meus pais estavam ali, todo mundo começou a rir. Caralho. ele entrou no lugar errado. Era tipo, ah, que engraçado. E eu analisei isso como, meu, se eu me expor muito, as pessoas vão rir de mim. E eu sempre fiquei com isso na minha cabeça, o medo da exposição pública do que vão pensar de mim. E, nossa, isso me atrapalhou durante vários e vários anos e sempre buscar a perfeição no que eu faço e perfeição é uma ilusão, é um caminho que não tem um final, a perfeição ela é infinita. Você pode sempre estar melhorando e você nunca vai chegar na perfeição. Então, me aceitar, aceitar esse medo da exposição, vencer esse medo dando palestras, gravando vídeo, isso foi algo bem difícil para quem é bem introvertido, mas, felizmente, hoje eu estou um pouco mais tranquilo para poder me expor. Cara, excelente. Isso é um puta aprendizado, porque quando você desenvolve esse músculo de conscientemente abraçar o medo e enfrentá-lo, você tem uma mudança extrema na vida, em vários aspectos, porque você aprende a fazer com o medo, você consegue depois replicar padrões para todos os outros medos que vão aparecendo e a sensação de superar o medo é muito foda. E eu tenho uma história, eu lembro que um primo meu que admiro muito, que é o Rafael Lima, a gente foi para a Croácia numa viagem e aí passamos por uma ponte que tinha um bang jump, e aí passamos, ele, pô, um bang jump, caralho, a gente estava todo mundo numa vibe boa, empolgado, e eu senti que ele a tarde inteira estava estranho, aí fomos, jantamos, a noite, dormimos, manhã seguinte, estranho pra caralho, eu falo, o que aconteceu, Rafa? e tal, ele, irmão, não consigo parar de pensar no bang jump, porque ele tem medo extremo, só que ainda maior do que o medo dele é o desafio que ele tem de superar os próprios medos, então ele não conseguia pensar em mais nada, simplesmente naquilo, até que a gente foi para o bang jump, ele saltou, foi assim, uma coisa, catar-se, aquela adrenalina louca, mas depois disso, o cara, bom, já era outra pessoa muito mais confiante em relação àquilo dali, porque ele mostrou e provou para ele a capacidade de superar o medo, então, às vezes a gente não olha para o medo com essa oportunidade de crescimento e prazer que só o medo pode nos trazer, então, eu achei isso bem legal quando ele se mostrou nessa pegada toda, eu falei, cara, isso é um puto insight mesmo para quando eu ficar com medo de alguma coisa, em vez de simplesmente freeze, fight, fly, que a gente tem como atitudes meio que de reflexo, é realmente falar, cara, vamos enfrentar isso daí e entender como que eu posso sair mais forte, e isso me ajudou muito em vários aspectos da vida. Quando a gente estava lá no encontro, lá no Mastermind, aí eu lembro que você foi para a cachoeira seis da manhã com a cachoeira fria e eu pensando, caraca, esse daí, esse daí, não tem medo das coisas não. Eu só lembrei que é muito importante da gente, que nem você falou, de buscar esse medo. O medo, ele vai sempre estar presente. Sempre vai ter uma borboleta aqui dentro do estômago quando for dar uma palestra, afinal, todo mundo é humano. Só que você está não confortável, você aceitar esse tipo de sentimento, você aceitar às vezes que tem uma certa ansiedade, que vai ser um medo de exposição pública e não confrontado, tipo, meu, por que eu estou sentindo isso? Eu não devia estar sentindo isso agora. Você se aceita, aí que as coisas funcionam melhor. E eu procuro, de uma forma bem pequena, enfrentar situações desconfortáveis ao longo do dia. Então, eu já começo o dia tomando um banho gelado, porque eu sei que não é confortável, não é fácil, mas é um treinamento diário, de resiliência, então já são, acho que, 92 dias seguidos, aí, de banho gelado, banho gelado, vão pra cima, vão nos colocar num desconforto pra saber que quando o desconforto real de, sei lá, alguma adversidade enorme surge na minha vida pessoal, profissional, eu vou estar mais preparado pra isso. A pior coisa que eu acredito que possa acontecer é quando você não está nem minimamente preparado pra um grande desafio. E, às vezes, vamos supor, você tem um nível de resiliência 5, e aparece um desafio no nível 9. Cara, vai ser tenso, você vai, meu, você vai passar por um desafio muito grande. Mas, se todo dia você está aumentando, vai pra 5.2, 5.5, 6, 7, quando os desafios aparecem, eles aparentam ser mais tranquilos. Por isso que, às vezes, por exemplo, hoje, se por acaso eu precisar desligar um colaborador na nossa empresa, está tudo bem, que eu já fiz isso quase 20 vezes, mas na primeira vez, nossa, era, doía aqui dentro. Mas, eu fui me preparando pra isso até conseguir lidar com isso de uma forma mais natural. Excelente. imagino que você seja um amante do estoicismo também, que traz muito desses conceitos aí. E, quando eu vi, também, acho que foi nas cartas de Seneca, ele falando justamente de você explicitamente se botar em situações de pobreza ou sofrimento, que é nada mais do que você falou aí, de tomar o banho gelado todo dia de manhã, não é uma coisa confortável, não é uma coisa que a gente busque prazer, mas a gente está botando ali, desenvolvendo o músculo pra quando você viajar pro Peru e não tiver água quente lá, você vai tirar de letra isso daí, que é uma analogia bem simples pra levar isso pra vida como um todo, né? E isso, eu acho que você, pelo que você foi contando aí, vários aspectos da resiliência, da simplicidade estoica, eu acho que está muito presente na sua vida, né? Show, legal, com certeza. Top. Agora, me fala aqui de novos comportamentos que você desenvolveu nesses últimos três anos aí, que você acredita que tenha tido um impacto muito forte, muito grande na sua vida. Uau, boa pergunta, vamos lá. Comportamentos, eu costumo me definir em duas palavras, eu sou um cara de hábitos e disciplina, então, são coisas que, hábitos são os processos que eu defino pra minha vida que eu acredito que vão me levar pra um próximo nível pessoal, profissional, e disciplina é ter a resiliência, ter a força, willpower, pra executar isso. Então, assim, de comportamentos, o próprio banho gelado foi uma coisa que eu não fazia, sempre, fazia uma vez ou outra, e há mais de três meses eu tô fazendo diariamente, consecutivamente, e isso me coloca num estado de presença, de tranquilidade, de abaixar batimento cardíaco, frequência cardíaca, tão bom, é tão boa a sensação, tipo, durante não é legal, mas a sensação depois é muito legal. é que nem fazer exercício, durante nem sempre é legal, mas depois de terminar uma corrida de cinco quilômetros, você vê o quanto você conseguiu, a sua vitória no dia, é muito massa. Então, eu diria que em termos de comportamento foi coisas, talvez, pequenas, como tipo, um banho gelado, meditação, que eu fiz 160 dias seguidos de meditação, me colocaram num estado de presença bem maior, e eu tô voltando agora com a corrida, quando eu quebrei a perna, eu fiquei muito tempo sem correr, sem jogar bola, e aí quando eu voltei, a primeira corrida que eu fiz, eu fiz o melhor tempo da minha vida até hoje, que foi 42 minutos, correndo 10 quilômetros. E aí eu quero retomar esse corredor, digamos assim, dentro de mim, porque durante a corrida eu tenho ótimas ideias e consigo estar comigo mesmo. E eu acredito que pra todo mundo é muito importante ter um tempo só seu. Se você tá todo momento com o celular, redes sociais, falando com outras pessoas, hoje você não tem oportunidade de se descobrir. Às vezes você não sabe quem você realmente é quando você não fica sozinho com você. Então eu diria que em termos de comportamento, coisas pequenas, como banho gelado, coisas médias, como essas consistências de meditação, de corrida, e de uma forma ainda mais ampla, pra mim foi uma mudança muito grande entender mais sobre energia. E assim, é um assunto muito uh-uh-uh, pode sair um monte de coisa aqui muito filosófica, mas eu me considerava um cara muito produtivo e até o ponto que eu aprendi que produtividade por si só, fazer mais tarefas, não me levava ao nível que eu gostaria de estar. Então, só pra dar um exemplo, eu... Tem uma época que eu dormia sete da manhã, seis da manhã e acordava duas da tarde, porque eu ficava trabalhando de madrugada igual um louco. E aí, minha vitamina D estava abaixo de dez, eu estava extremamente cansado o dia inteiro e eu não entendi o que estava acontecendo. Eu não estava cuidando bem do meu corpo, eu não estava pegando o sol necessário, eu quase não vi o sol porque acordava já de tarde, ia dormir quando o sol estava nascendo e aí, ao cuidar mais do corpo, ao fazer mais exercício, ao procurar um estilo de vida mais, digamos, saudável, mesmo já praticando esporte, isso aumentou o meu nível de energia, consciência, meditação me trouxe para um campo também um pouco mais, não sei se dá para chamar de elevado, mas uma compreensão melhor de mim mesmo e do mundo ao meu redor. Eu diria que são coisas que parecem muito artificiais para quem está fazendo pela primeira vez, mas quando você busca esse autoconhecimento, é um caminho natural da vida, que eu acredito que vai te mostrar parâmetros do que você realmente é, do que você realmente acredita e do que você quer ser como pessoa. Excelente. Cara, e é muito legal porque vários dos hábitos que você trouxe aí estão em torno de uma área que eu chamo de reconexão, reconexão com a essência em vários aspectos, mas reconexão no sentido de reequilibrar um pouco essa tria de corpo, mente e alma, que não adianta você só trabalhar um deles porque sempre vai ficar algo faltando. Quando você encontra esse reequilíbrio energético que nada mais é tudo na vida é energia. Então, a gente pode levar para a pegada mais científica que já tem todos os estudos e provas mostrando, a gente pode levar mais para o lado espiritual que é olhando principalmente para religiões onde isso está no coro, hinduísmo, budismo e tal, fica mais fácil de entender, mas hoje a gente está vendo cada vez mais um casamento entre espiritualidade e ciência porque não dá para ignorar, é algo óbvio. Quando você traz rotinas, hábitos e pequenos elementos para iniciar essa reconexão, esse reequilíbrio que infelizmente a gente perdeu tanto no dia a dia por ter um milhão de camadas de coisas coisas a se fazer, coisas a aceitar que a sociedade nos impõe e tal, que acaba quando a gente conecta um pouquinho com a essência e a gente fala o que eu estou fazendo aqui, isso daí é estranho, mas seria o natural a gente ter essa questão da nossa presença plena e intenção no que a gente faz, trabalhar o nosso corpo, trabalhar a nossa mente e é muito legal que eu acho que você trouxe de uma maneira simples, mediano e mais avançada, coisas que você vai criando dentro da sua rotina para conseguir novamente essa reconexão, então, muito foda, muito bom. Agora, tem também algo que você está testando que eu fiquei muito interessado quando você falou lá no encontro também, que é a questão das miniférias, porque é algo que hoje na minha vida eu por ter um pouco mais de flexibilidade, eu sinto um pouco isso que eu meio que estou sempre em férias e meio que estou sempre trabalhando, o que tem seu lado positivo e seu lado desafiador de separar, encontrar um bom equilíbrio, nem todo mundo consegue ter a disciplina e tal, mas você encontrou um modelo muito interessante que ajuda a simplificar essa mistura que a gente tem hoje de trabalho, lazer, você acho que encontrou uma fórmula bem interessante, então fala um pouquinho sobre ela e como está sendo sua experiência. Massa, legal, cara, bom você falar disso, ainda mais para um cara que está tão acostumado a viajar. Primeiro, como que eu cheguei nesse método? No início desse ano mesmo, eu diria que foi mais um período difícil em que eu estava bem ansioso, estava com alguns problemas na empresa mesmo e precisava mudar ou pivotar, sei lá, quantas vezes eu já pivotei o negócio, mas é incrível. Cada hora é um desafio diferente que aparece, a gente precisa se adaptar, mudar, então não tem a estabilidade 100%. As coisas vão ficando mais fáceis quando você tem uma clareza do futuro que você está seguindo. e eu estava usando um método de vendas online que não era compatível com o tamanho da equipe que eu estava crescendo, a gente estava em 18 pessoas e eu estava muito mais presente como gestor do negócio e perdendo um pouco da minha essência escrevendo, produzindo conteúdo, caras que são bem essenciais para o que eu faço hoje. Então, no início desse ano eu posso dizer que eu estava com um burnout, um acesso de estresse, trabalho e isso é devido ao empreendedor ser tão intenso que quando ele trabalha em casa ou ele tem essa liberdade para trabalhar quando ele quiser, se ele não se dá o tempo necessário para descansar como um atleta precisa descansar após um treino intenso, ele acaba entrando nesse overtraining, esse treino muito pesado e exaustivo. Então, eu estava trabalhando no final de semana, quase todo final de semana, janeiro era direto, trabalho segunda domingo, encontro presencial, imersão que eu dava, palestra que eu dava até um ponto em que meu próprio organismo falou vai com calma, você está exagerando, então, batimentos mais elevados, às vezes umas crises de ansiedade e eu pensei, cara, isso não está certo, esse não é o caminho que eu desenhei para a minha vida e a partir disso eu tomei conhecimento de uma metodologia lá fora de um cara chamado Sean West que estava falando sobre viagens sabáticas e a analogia era alguns professores universitários tiram o ano inteiro após o sexto, trabalham seis anos e tiram o sétimo ano inteiro para, às vezes, escrever um livro, às vezes, para ter uma nova visão sobre a carreira deles e eu pensei, caramba, quer dizer, ele pensou, e se ao invés de sete em sete anos não fossem sete em sete semanas? E para o empreendedor digital isso é muito importante já que a gente trabalha de uma forma tão intensa que na sétima semana a gente pode descansar. Então, são seis semanas de trabalho, não que você vai trabalhar todo dia, inclusive, sábado ou domingo, pelo menos um dia a gente precisa tirar off senão fica o negócio também muito pesado e essa ideia nasceu justamente de evitar burnout, de evitar o excesso de trabalho que pode ser algo comum quando você não está prestando atenção no seu próprio corpo, organismo, energia. Então, daí surgiu essa ideia e hoje a gente está indo para a quinta viagem sabática esse mês agora, no final do ano também a gente vai viajar para fora para descansar um pouco e é um marco no nosso calendário, não é algo que a gente pensa, ah, vamos tirar um pouquinho aqui vamos tirar uma semana em novembro? Não, está no calendário, é meio que uma obrigação nossa ir para a viagem sabática porque não só evita esse estresse acumulado, como também permite ao, vamos chamar de artista, e a gente que está produzindo conteúdo, a gente pode se definir como um artista muitas vezes, você tem uma visão diferente do mundo onde você está, é você se reconectar com você mais vezes, é você relembrar da sua essência, é você olhar para a natureza, que não há julgamento nenhum na natureza e pensar em novas ideias, novos negócios às vezes e com isso você volta com a cabeça tão, é como se você tivesse tudo rabiscado no papel e tivesse uma borracha para pagar tudo e cara, está aqui, começa do zero, do branco, então, por isso que a gente está fazendo esse projeto de viagem sabática e sete em sete semanas. Cara, fenomenal, eu sou muito fã, porque, assim, você é um cara que eu já admirava antes, mas não te conhecia, e aí, depois que eu te conheci, é aquele, é aquele cara que você se apaixona, né, porque você, além de ter uma humildade fodida, você é um cara que eu acho que tem uma coisa muito diferencial, que é disciplina, de testar coisas, analisar, identificar padrões, e trazer isso de uma maneira simples, tangível e prática para ser testado e realizado, e você faz com você, eu acho, a maior parte desses testes, e isso daí, do jeito que você explica, que pode parecer complexo para muita gente, você sai daqui e fala, cara, vou fazer isso amanhã, porque é muito simples, né, o conceito e os benefícios são escancarados de fazer isso daí, e eu acho que quando você traz esse elemento do artista, a gente precisa trazer mais esse mindset também, de que todos nós somos artistas e cada um tem sua própria arte, se você é engenheiro, você tem uma arte que é diferente do pintor, mas no final, todos esses, todas essas frentes demandam criatividade e demandam inovação, né, para você fazer de maneira maestral algo na vida, né, então, eu acho que ter esses intervalos aí para reconexão, como você falou, e trabalhar essa criança interior, esse artista, um novo olhar para as coisas, é uma maneira muito sábia de você sempre se manter no top do que você faz, né, então, pô, achei fenomenal pensar em como que eu posso integrar isso na minha vida, que eu tento fazer isso meio que ongoing, e aí eu tento trazer isso para o aspecto diário também, mas óbvio que não é a mesma desconexão, né, imersão que você pode fazer, mas é o que eu tento trazer, sei lá, quatro horas por dia até esse momento mais eu, mais introspectivo, mais sai barulho, deixa isso tudo do lado de fora, mais artista mesmo, e eu tenho visto aqui mesmo, a gente está em Trancoso agora, se preparando aí para a grande data do casamento que vai chegar já semana que vem, valeu, e esses dias aqui, pô, muda muito a rotina, né, estou conseguindo acordar às cinco todo dia, que é o horário que eu busco e tal, e pô, ontem mesmo fui com um cachorrinho para o quadrado, que é um lugar aqui lindo, que tem uma vista para a praia, espenhasca, embaixo da árvore e tal, e é impressionante, só em estar ali e se permitir conectar com ideias e sensações diferentes da loucura de abrir o laptop e já produzir, cara, vem sites incríveis, então eu estou num momento de reinvenção também, num momento de necessidade criativa e é impressionante, eu fiz uma rotinazinha dessa três dias, já me deu insights assim que eu estava, sei lá, duas semanas meio que patinando, não conseguindo fazer e aparece, né, um inconsciente vai trabalhando ali esses estímulos com uma mente descansada, com, vendo coisas novas, vendo coisas bonitas, simples, você consegue chegar a locais aí dentro, né, que a gente não acessa no dia a dia. 100%, cara, total. Muito foda. Cara, eu podia ficar aqui, tipo, a vida aprendendo, aprendendo, recebendo, recebendo, mas eu sei que você tem um milhão de coisas para fazer também, já queria aqui agradecer esse compartilhamento de sabedoria, de experiência, a aula que você deu aqui em tantos tópicos aí que eu acho que você é um cara admirado, e se eu pudesse agora pedir uma frase, aquela frase que se você pudesse botar na lua e todo mundo à noite, a galera toda no mundo olhasse ali e falasse, cara, essa frase é pica, o que você diria? Vamos lá, frases, eu diria que excelência ela é algo que se constrói todo dia, não é da noite para o dia que você constrói excelência, excelência é um conjunto de ações que dia após dia você vai melhorando a sua arte até conseguir, sei lá, 5, 7, 10 anos depois se tornar excelente naquilo que você faz, então a excelência ela precisa ser um hábito a ser desenvolvido, quando você não desenvolve ela, você tende a não ter resultados excelentes porque você não se diferencia como pessoa ou como profissional, então eu diria que excelência é um hábito. Excelente, muito bom, muito bom. Henrique, fala para aí para a galera como que eles podem saber um pouquinho mais dos seus projetos, das suas iniciativas, te seguir, aonde que a galera te encontra aí pela internet? Na internet basta digitar Viver de Blog em qualquer lugar, Facebook, Instagram, Google, você vai achar o nosso blog, o nosso site, vai achar as nossas redes sociais, nosso YouTube estar presente em todas as mídias produzindo conteúdo para a nossa marketing digital, sobre escrita para profissionais ou aspirantes que desejam, digamos, viver de um trabalho na internet, tendo um negócio online ou transformando um hobby em um negócio online. Perfeito. Henrique, obrigado, foi incrível, valeu aí pelo seu tempo, pela sua generosidade e a gente se fala aí na próxima. Valeu, Ian, brigadão, cara, bom casamento aí para você, depois me conta como foi. Demorou, valeu, obrigado. Valeu, tchau. Olá, e aí, curtiu essa conversa com o Henrique? Animal, né? Eu acho que foi uma das conversas mais inspiradoras que eu tive, são vários conceitos tão ricos para quem está iniciando uma jornada de empreendedorismo, para alguém que quer criar um negócio online, não tem atalhos, não tem hackzinhos de curto prazo, você precisa ter uma clareza do que você quer lá na frente, desenvolver resiliência, ter um mindset de abundância, doar muita coisa e criar uma audiência verdadeira aí, doando muita sabedoria, muito conhecimento, muito da sua arte e a partir daí, sim, você vai conseguir desenvolver algo sustentável que consiga perdurar aí ao longo dos anos. E se você gosta de conversas com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal porque eu venho batendo papo com muita gente interessante, são verdadeiros life hackers que reinventam seu estilo de vida para trazer mais liberdade, para trazer mais sentido e qualidade naquilo que fazem. Então eu tenho certeza que você vai se inspirar bastante e a gente se vê na próxima. e aí e aí